ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Dois irmãos e uma grávida são baleados durante tentativa de assalto na Zona Norte de Manaus. Alerta para o sarampo, perigo vem da epidemia na Venezuela e da confirmação de casos em Boa Vista. Atenção motoristas, a Avenida de João Batista vai ser interditada amanhã para a troca de tubulação. Dia Internacional da Mulher e nossos repórteres mostram as habilidades delas em um setor antes dominado pelos homens, a aviação. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Dois irmãos de 10 e 13 anos e uma grávida de dois meses foram baleados ontem à noite durante uma tentativa de assalto na Zona Norte da capital. As vítimas estavam em uma Kombi com um grupo de evangélicos, quando foram rendidas por quatro assaltantes. Uma das suspeitas, de 19 anos, morreu no tiroteio. Na cerca de ferro, as marcas de bala mostram o tamanho da violência. A Kombi que transportava sete pessoas para uma igreja evangélica ficou entre o fogo cruzado. Foi rápido. Quando a gente parou, paramos com alguns rapazes lá entrando armados, pedindo para a gente fazer uma fuga para eles. Aí o condutor tinha saído rápido para olhar os pneus. Quando ele olhou, aí já era a gente atirando. A pessoa atirando de trás. Dois irmãos de 10 e 13 anos foram atingidos com tiro nas costas e na coxa direita. Luciana Corrêa da Silva, de 22 anos e grávida de dois meses, também levou um tiro nas costas. Todos foram levados para este pronto-socorro na Zona Leste de Manaus. A mulher segue internada com o projétil alojado nas costas. Os três foram atingidos durante a fuga de quatro assaltantes perseguidos por justiceiros na comunidade Gustavo Nascimento, no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, os suspeitos haviam acabado de assaltar o ônibus do transporte público quando tentaram tomar de assalto a Kombi que transportava o grupo de evangélicos. Foi no momento que o quarteto foi surpreendido por dois justiceiros. Brenda Vieira da Silva, de 19 anos, que estava com os criminosos, acabou atingida pelos estilhaços dos projetos dos próprios companheiros e acabou linchada por populares. Os três homens fugiram. Essa foi a 15ª morte registrada no Cidade de Deus só este ano. E o que é pior, 104 mortes violentas foram registradas no Cidade de Deus de 2013 até o primeiro semestre de 2017, segundo pesquisa feita pela publicação Amazonas em Perspectiva Segurança Pública do Brasil. O bairro é considerado como a área residencial com o maior número de mortes violentas motivadas pelo tráfico de drogas. O número ajudou a colocar Manaus num dado negativo mundial, como a 34ª cidade mais violenta do mundo, numa pesquisa feita por uma organização mexicana de segurança em 50 países, nas cidades com mais de 100 mil habitantes. E a polícia prendeu uma jovem de 19 anos, acusada de decapitar um homem na comunidade Lago Azul, na zona norte da capital. A vítima foi assassinada a facadas e teria sido torturada antes de ser morta. Milena Garcia da Silva, de 19 anos, foi presa, suspeita de participar do homicídio de Rodrigo dos Santos Aranha, o Balotelli. Ao longo desses dias, com a prisão da maioria dos envolvidos, já conseguimos delimitar toda a dinâmica do fato que acabou gerando essa operação. Foi o encontro de tudo que já tínhamos levantado nas nossas investigações preliminares. O crime foi no dia 3 de dezembro do ano passado. Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado em um matagal por moradores. A cabeça foi localizada horas depois, próxima a uma quadra poliesportiva. Na delegacia, Milena se recusou a passar detalhes, mas assumiu a autoria do crime. Para a polícia, o assassinato foi motivado por vingança e contou com a participação de pelo menos 22 pessoas. A mulher, que não tinha antecedentes criminais, foi encaminhada ao Fórum Ministro Enoque Reis, onde será submetida à audiência de custódia. Uma sequência de assassinatos em Nova Olinda do Norte tem preocupado moradores. E a Secretaria de Segurança Pública enviou uma força-tarefa para o município. Detalhes com a repórter Marquilze Pereira. Isso mesmo. A Secretaria de Segurança Pública determinou reforço no policiamento em Nova Olinda do Norte, interior do estado. Uma equipe já está no município para investigar três assassinatos e uma tentativa de homicídio. As três pessoas assassinadas podem ter relação com o tráfico de drogas. Entre elas está um presidiário que cumpria pena em prisão domiciliar e também um terceiro homem que foi esquartejado. A Secretaria de Segurança acompanha o caso porque a disputa pelo tráfico de drogas se intensificou no município. Eu volto com você no estúdio. A seguir, as mudanças no trânsito da Avenida de Jaume Batista a partir de amanhã. Nós voltamos já.